Fala galera, bom dia, boa tarde ou boa noite galera, não sei qual horário que vocês vão estar vendo o vídeo, tá bom? Vou falar pra vocês hoje, gente, o que aconteceu aqui com nossas vendas depois de algumas mudanças que a gente fez, tá? Quem vem acompanhando o canal já sabe que teve duas mudanças aí que a gente fez e eu vou falar pra vocês como que estão nossas vendas depois das mudanças, tá? Galerinha, já chega chegando no like, ativa o sininho e se inscreva no canal, tá bom? E vamos lá galera, galerinha, a primeira mudança que a gente fez, que eu vou falar aqui, é a de mudança que a gente teve, a primeira mudança galera é sobre preços, tá bom? A gente estava com uma porcentagem errada, já falei em outros vídeos, nem vou me aprofundar nisso aqui, mas enfim, atualizei os meus preços, tá? Por exemplo aqui ó, esse macarrão não era R$3,00, ele foi pra R$3,25, o Sazono, outro exemplo, era R$4,60, foi pra R$4,90, é pouca coisa gente? É pouca coisa, mas quando você pega todos os itens, a maioria dos itens, dá muita coisa, você pega no final do mês, dá muita diferença, tá bom? A outra mudança galera, foi no horário, que a gente passou a folgar o domingo e o sábado que era das 7h às 7h, a gente agora abre das 7h às 4h, gente. E aí o que aconteceu? Eu fiquei esperando pra fazer um vídeo pra vocês, passar uma semana, uma semana e meia, porque bateu aquele medo de nossas vendas serem afetadas. Eu pensei ó, pode ser que caia as vendas, pode ser que caia uns 20%, pode ser que caia uns 30%, porque nossos valores subiam, nosso horário diminuiu, tá? Gente, mas o que aconteceu depois das mudanças foi surpreendente, a gente manteve as vendas, a gente melhorou as nossas vendas no dia de semana, a gente melhorou as vendas de sexta, a gente melhorou as vendas de sábado, mesmo tendo um período um pouco menor. E eu vou confirmar aqui, mas se a gente não tá batendo recorde, a gente tá perto de bater recorde semanal, mesmo sem domingo, gente. Então, graças a Deus, as mudanças não afetaram, tá? Essas diferenças que deu, galera, igual aqui ó, de 3 pra 3,25, a gente pesquisou por aí com medo de ficar muito caro, mas não, a gente tá na média, a gente não tá mais caro e também não tá muito mais barato que os outros, a gente tá na média. Tá ali mantendo a mesma margem de preço dos concorrentes principais. E galerinha, o essencial, arroz, feijão, açúcar, óleo e leite, esses essenciais, até o pão, a gente não mexeu, tá, gente? Esse tipo de produto não dá pra mexer, a gente não mexeu. O café também é outro que não dá pra mexer, tá? E a gente não fez alteração. Os demais itens, sim, a gente adequou aí a porcentagem certa. E a boa notícia que eu queria dar pra vocês é essa, gente. Façam a mudança pra vocês, pro bem da sua mercearia, do seu mercadinho. E confiem em Deus aí, trabalha firme que vai dar certo, tá bom? Com a gente aqui deu certo. Agora já é duas semanas que a gente folga o domingo. Três semanas, né, que a gente folga o domingo. E eu acho que uma semana e meia que a gente fez alteração aqui da porcentagem, que a gente começou a aplicar a porcentagem certa e tudo deu certo, tá bom, galera? Essa é a mensagem, vamos mudar pra melhor. Vamos fazer a nossa mercearia, nosso mercadinho, melhorar a nossa lucratividade, ganhar clientes e ter mais produtos na loja, tá bom? Valeu, um abraço, boas vendas.